Como ter sucesso na formação de pastagens aula 1? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode ajudar nesse desenvolvimento simplesmente curtindo esse vídeo, simplesmente se inscrevendo em nosso canal se ainda não é inscrito, simplesmente compartilhando essa aula com 10 amigos, 10 pessoas, 10 grupos ligados ao agronegócio. Como ter sucesso na formação de pastagens aula 1? A primeira etapa para você ter sucesso na formação de suas pastagens é fazer uma boa amostragem de solo. Por que fazer amostragem de solo, professor? Para você conhecer a fertilidade do seu solo, para ver se há necessidade de fazer uma correção do solo, uma calagem, para definição da quantidade de adubo que você vai jogar. Então, a amostragem de solo é o primeiro passo para você formar uma pastagem com sucesso. Como fazer a amostragem de solo, professor? Você vai usar o princípio da área homogênea. Você vai coletar amostragem de solos com a mesma cor, com a mesma textura, solos com a mesma topografia, com a mesma vegetação, com a mesma drenagem, com o mesmo manejo anterior. E você pode coletar uma amostra de solo para no máximo 50 hectares. Então, se você tem uma área de 200 hectares, que você quer formar uma pastagem nessa área, faça quatro coletas, quatro amostragem de solo nessa área de 200 hectares. Não colete solos de áreas muito extensas, acima de 50 hectares. Você não vai estar fazendo uma amostra representativa daquele solo. Então, esse é o princípio da área homogênea. Eu tenho uma área com diferentes topografias. Então, aqui eu tenho o topo do morro, que seria uma amostra de solo. Aqui eu tenho a meia encosta, que seria uma outra amostra de solo. E aqui eu tenho a baixada úmida, que seria uma outra amostra de solo. Dentro do topo do morro, eu tenho uma área adubada e uma área não adubada. Então, eu tenho que coletar uma amostra da área adubada e uma amostra da área não adubada. Aqui eu tenho uma mancha de solo, que seria uma outra amostra. Aqui eu tenho uma mata, que seria uma outra amostra. Aqui eu tenho uma outra área, uma área não adubada. Aqui eu tenho uma área de pastagens na meia encosta, que seria uma outra amostra. Então, você vai dividindo essa área em áreas homogêneas. Eu não posso pegar esse morro todo aqui e coletar uma amostra só, daqui de baixo, daqui do meio e daqui de cima. Eu vou estar mascarando a análise. Eu não posso pegar e coletar uma amostra de uma área não adubada e misturar com a área adubada. Eu vou estar mascarando a análise de solo. Então, o princípio da área homogênea tem que ser bem estabelecido. Você vai dividir a área em solos homogêneos. Solos da mesma cor, áreas com a mesma topografia, com a mesma vegetação, com o mesmo manejo anterior. E você vai coletar uma amostra em, no máximo, 50 hectares. A amostra deve ser representativa. Por isso, você vai ter que coletar 20 sub-amostras da área que você quer plantar o seu pasto. Para depois que você coletar essas 20 sub-amostras, você vai tirar uma amostra, vai misturar essas 20 sub-amostras e vai mandar em torno de 500 gramas para o laboratório. Então, para a amostra ser representativa, você vai ter que percorrer a área toda em zigue-zague. E em cada ponto que você parar, você vai fazer uma coleta de solo. Então, aqui, por exemplo, nós temos a amostra 7. Isso aqui é uma área. Área 7. Você vai percorrer essa área em zigue-zague em 20 pontos. Cada ponto que você parar, você vai coletar uma amostra de solo, que vai colocar no balde. Quando você percorreu a área toda e deu 20 amostras, você vai misturar essas 20 sub-amostras e vai retirar uma quantidade de 300 a 500 gramas de terra e vai enviar para o laboratório. Então, você vai percorrer essa área toda em 20 pontos em zigue-zague. Você vai percorrer a área toda em zigue-zague. Cada ponto desse, você vai tirar uma amostra. Você vai misturar bem essas 20 sub-amostras e colocar e enviar para o laboratório. Só em torno de 300 a no máximo 500 gramas de terra. Vai enviar para o laboratório. Identificada qual a área, qual a terra, o nome do produtor. Tudo certinho. A pastagem que você quer implementar. E quais são os passos para você coletar essa amostra de solo no campo? Primeiro, você vai limpar a cobertura morta sobre o solo. Não pode cobertura morta. Então, você vai mascarar a sua amostra. Não coletar o solo em recipientes sujos. Você não vai botar a sua amostra de solo num balde todo sujo, com outros materiais. Você vai contaminar a sua amostra. Não enviar em sacos sujos para o laboratório. Você vai estar mascarando a sua amostra também. Não enviar solo úmido para o laboratório. Espere o solo secar e depois se envia para o laboratório. Não retirar amostras próximas a cercas, formigueiros, cupinzeiros, trilhas, sombras de árvore. Não retirar amostras próximas ao malhador do gado, próximo a esterco, próximo a estrada, próximo aos corredores, a área de lazer. Você vai estar mascarando a sua amostra. Então, nunca retirar amostras próximas desses locais que eu falei. Cupinzeiro, formigueiro, trilha, sombra de árvore, cerca, malhador, esterco. Estrada, corredor e área de lazer, certo? Você pode coletar usando os diferentes tipos de trados que existem. Olha lá, tem um trado rusca, trado calador, trado caneca, trado holandês, pá de corte. Pode usar pá, pode usar enxada, pode usar enxadão. Olha lá, tem vários tipos de trado. Pode usar, inclusive, um apá, um enxadão. O balde tem que ser limpo. O saco de... você vai mandar a amostra limpa. Pode usar o trado que você quiser aí. O trado rusca. Os trados são mais fáceis. É para você tirar a amostra, né? O trado holandês. Os trados são mais fáceis para você retirar a amostra, né? Então, nós temos vários tipos. Qual a profundidade que você vai tirar? O normal é você tirar uma amostra de 0 a 20. A amostra de 0 a 20 é para fazer a recomendação de calagem e adubação. A amostra de 20 a 40 é para você ver se há necessidade de fazer uma engessagem. Então, a amostra convencional é de 0 a 20 centímetros de profundidade. Essa aí que vai ter a recomendação de calagem e adubação. A amostra de 20 a 40 é para ver se precisa fazer uma engessagem. Para avaliar a presença de barreiras químicas nas camadas mais profundas do solo. Então, o recomendado é fazer as duas amostras. De 0 a 20 para a recomendação de calagem e adubação. E de 20 a 40 para ver se há a necessidade de fazer uma engessagem. As análises de 20 a 40 é para observar e avaliar a ocorrência de barreiras químicas. Como a baixa concentração de cálcio e a presença de alumínio em níveis tóxicos. A presença de alumínio nessas camadas mais profundas vai inibir o crescimento de raízes. Então, as raízes vão ficar mais superficiais. Você não vai ter planta com raiz profunda se tiver alumínio nessa camada mais profunda. E aí a planta não cresce direito. Porque se não tem raiz forte, não tem planta forte. Planta com raiz profunda é mais resistente a veranico. É planta mais forte, mais vigorosa. Tem mais raiz para explorar o perfil do solo. Tem mais raiz para buscar nutrientes, buscar água. Então, é importante fazer essa análise de 20 a 40. Para, se necessário, você fazer uma calagem. O ideal é coletar essa amostra de solo 6 meses antes do plantio. Para dar tempo de planejar a compra de insumos, a compra de calcário, a compra de semente, a compra de adubo. E para dar tempo do calcário reagir com o solo. Então, a calagem deve ser feita pelo menos 90 dias antes do plantio. Então, você faz uma amostra 6 meses antes do plantio. Já vai se organizando, já vai comprando os insumos. Já faz a calagem 90 dias antes do plantio. Que vai dar tudo certo. Aqui, uma ficha de análise. Você vai colocar o nome, o seu nome, o nome da fazenda, o endereço, o número da amostra ou a área. E o tipo de análise que você vai querer. Você pode pedir uma análise convencional, matéria orgânica, pH, hidrogênio. Você vai entrar aí a parte de alumínio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Pode pedir também mais enxofre, mais micro e textura do solo, que é fundamental. Então, pode ser uma análise básica, mas enxofre, micro e textura do solo. Faz uma completa. Para você fazer a recomendação de fósforo, por exemplo, você precisa dar o teor de argila do solo. Então, o ideal é fazer uma análise completa. O micro faz uma análise completa com textura do solo e tudo mais. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Onde eu falei, o primeiro passo para você ter sucesso na formação das suas pastagens. É fazer uma boa coleta de solo, uma boa amostragem de solo. Se esse conteúdo foi importante para você, trouxe uma informação que você não sabia, então curta o vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe essa aula, essa informação com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. E fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal. Eu serei muito grato a você. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na Terra. Sabe por quê? Que a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.